Quase 20% das vagas do Mais Médicos está sem profissionais. Quem ganhou? Quem perdeu? O PT, Bolsonaro ou quem precisa dos Mais Médicos? Olá! Muita gente comemorou quando os médicos de Cuba foram embora do Brasil. Muita gente também comemorou quando boa parte dos médicos brasileiros assumiram as vagas. Mas, segundo o próprio Ministério da Saúde do então presidente Jair Bolsonaro, 17,5% das 8.500 vagas não tem médicos. E a situação ainda pode piorar em abril desse ano, quando 4.000 médicos devem deixar o programa. E aí, será que vamos ter mais médicos? Será que vão aparecer outros médicos brasileiros? Onde está o erro? Quem ganhou? Foi a turma de Bolsonaro com isso? Quem perdeu? Foi o PT ou o inverso? Na verdade, quem perdeu ou quem tinha para ganhar era a população pobre, das periferias, da Amazônia, do Alto Sertão. Muitos locais no Brasil não têm médicos. 20% dessa população que era assistida pelos médicos cubanos ficou sem médico. Muita gente ainda toca no assunto para comemorar, para chatear o outro, mas, na verdade, muita gente não está olhando. É para a população que precisa dos médicos. Muita gente que não tem renda, muita gente que mora em áreas isoladas. Muitos médicos brasileiros não. Eles não querem ir para o sertão, eles não querem ir para a Amazônia. Eles preferem os grandes centros, as clínicas que cobram R$ 600, R$ 800, R$ 1.000 por uma consulta. Eu estou mentindo? Se eu estiver me falando a verdade, então curte esse vídeo, se inscreve em nosso canal, vamos debater, deixa seu comentário. Bloco social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.